Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia, na Venezuela, e aonde estiver o Teu povo, Senhor, que ali haja paz, para a honra e glória do Teu nome. E em Teu nome, Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo todos os inimigos do Teu povo, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a pessoa que estiver ouvindo essa oração, que ela também venha ter paz, venha ter tranquilidade, que ela venha ter uma noite de sono tranquila, um sono revigorador, e que ela possa acordar amanhã para um novo dia cheio de esperança, cheio de alegria, e que essa angústia, essa mazela que está tendo na vida dela seja arrancada de uma vez por todas para nunca mais voltar, e que amanhã ela possa te glorificar na língua celestial, em espírito e em verdade. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.